Em Ipatinga, uma árvore de grande porte caiu obstruindo um dos principais acessos ao hospital Márcio Cunha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda foi provocada pelas chuvas que atingiram a região. A Gisele Ferreira está chegando para contar detalhes para a gente. E, claro, atualizar a informação, sobretudo a respeito da previsão do tempo também para o fim de semana no Vale do Aço, que tem chovido muito. A Gisele vai falar para a gente. Pois é, Nico, a queda dessa árvore aconteceu ontem durante uma forte chuva que teve aqui em Ipatinga, por volta de 10 horas da noite. E interditou a Avenida Kiosti Sunauac, a avenida, na verdade, conhecida como Morro, que vai para o hospital Márcio Cunha. O Corpo de Bombeiros esteve até o local, né? Ficou ali interditado pelo tempo necessário para que o Corpo de Bombeiros fizesse ali a retirada. E depois que fez a retirada, o trânsito ficou liberado normalmente. Agora, Nico, em relação à previsão de chuva para este fim de semana é de trégua. A gente já percebe que agora não está chovendo, né? Choveu até essa madrugada, ontem praticamente o dia todo. Mas a previsão é de que a chuva dê uma trégua, comece a dar uma estiada agora no fim de semana. Então, não deverá chover como choveu essa semana. Volto com você, Nico. E aí E aí E aí E aí E aí